A primeira grande lição que 2020, esse ano tão diferente, nos trouxe é que a tecnologia chegou definitivamente para fazer parte do dia a dia dos negócios. Agora, a segunda lição que 2020 nos trouxe tem tudo a ver com o dinheiro. Sabiam que não é uma crise que nós estamos atravessando? É mais uma crise. Só a minha geração já assistiu muitas e muitas fases difíceis e nós vamos atravessar muitas outras e que talvez sejam pior ainda como saber. Isso não é uma visão de desespero, isso é só um alerta para a gente saber que temos que estar preparados. Quem está no mundo dos negócios e quem é que não está, precisa prever uma reserva de emergência para atravessar esses momentos difíceis. Precisa planejar o seu preço considerando um lucro que possa garantir, além da subsistência, também um pezinho de meia. Melhor que isso, agregar valor ao serviço prestado para que você possa ser melhor remunerado. E para a saúde financeira ficar top, precisamos também cortar aquelas comprinhas por impulso, fugir das famosas Black Fridays para ter uma vida mais dupla. Pense seriamente nisso. Muito bem, essa é a segunda grande lição. Seu dinheiro é para uma vida melhor agora e para uma vida melhor no futuro. Começa a guardar hoje um pouquinho do que você ganha para ter uma manhã muito melhor.